O André, o caso do André, que tinha o sonho de ter uma motocicleta, viu o sonho dele virar um pesadelo, é isso? Pois é, imagina você comprar uma moto, né, pra resolver a sua vida e de repente, aquele seguro que você achava que era um seguro, não era um seguro, era uma associação. E as associações estão aí, né, pra ajudar as pessoas, não pra dizer que vão resolver o problema, que vão garantir o ressarcimento do produto, né, ou do carro, da moto, do caminhão, não importa se são produtos, né, e depois na hora que a pessoa precisa, o negócio não funciona. E a moto foi roubada no estacionamento, olha só como é que a coisa vai complicando na vida do André. Foi roubada no estacionamento do supermercado Pão de Açúcar, né, e aí como tinha essa proteção, né, essa proteção, que os, digamos, não são nem corretores, né, os vendedores, porque não são corretores, quem vende como corretor, vende seguro, associação não é seguro. Então, quando você for assinar um contrato, veja bem se é uma associação ou se é um seguro, né, e veja, dá uma pesquisada pra ver se eles estão pagando antes de fazer. Vamos ver a matéria pra vocês entenderem direitinho. Eu sempre digo, vai comprar uma moto, vai comprar um carro, caminhão, não importa qual, você tem que levar no mecânico, né, é o que eu digo? Mas além desse, você tem que ter outro cuidado, transferir a propriedade, pra evitar o problema que tá vivendo o André. Vocês vão conhecer a história do André, ele comprou uma moto, não transferiu pro nome dele, a moto foi furtada. Pois é. E aí, como é que faz? A associação não é uma seguradora, não quer pagar por causa disso. Tá criando a maior dificuldade. Tudo bem, André? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Luiz? Luiz é o pai do André. Seguinte, ele comprou uma moto em que agência de motos? R.A. Motos. R.A. Motos, de acordo com esse documento que a gente tem aqui de compra e venda. Aqui, ó, R.A. Motos. Já de cara, a gente bate o olho aqui e tá dizendo que a garantia de motor e câmbio. Esta é uma afirmação falsa e enganosa, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a garantia legal de 90 dias é irrestrita. A gente põe aqui garantia de três meses, na verdade, de 90 dias, né, 90 dias. Se eles aumentam aqui um pouquinho o problema deles, porque tem meses que tem 31 dias, o que importa é que a garantia é irrestrita. Vale para todo o produto, ou seja, carro, caminhão, moto, não importa. No caso dele, é uma moto. Bom, comprou a moto, a moto veio de outro estado, veio do Mato Grosso do Sul, não é isso? É isso. E ela prometeu transferir para o teu nome, a dona da agência. Como é o nome dela? Aline. 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 Transferiu? Não, não transferiu. Não transferiu. No tempo certo, aconteceu que minha mãe... Mas financiamento foi feito. Ela fez o financiamento aqui, olha só. E ainda colocou no financiamento um seguro, no valor de 850 reais, um seguro-desemprego. Ainda foi colocado aqui, olha, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem. Você financiou 13 mil, aumentaram para 15.669 reais. Você só soube disso quando eu falei para você? Só. Você pensava que era 13 mil? Você não olhou o contrato? Eu imaginei que eu tinha uma taxa do banco, mas não era esse valor não. Eu imaginava. Você sabia que tinha um seguro? Não. Pois é. Leia o contrato, gente. Leia o contrato. Bom, a moto foi roubada. A moto foi roubada. Quanto tempo depois da compra, mais ou menos? Um ano depois. E um ano sem documento. E um ano sem documento. E onde foi furtada a moto? A moto foi furtada dentro do estacionamento do Pão de Açúcar, onde eu trabalho. Onde você trabalha. Aí, ele tinha feito o que ele pensava ser um seguro. Não era um seguro. Era, na verdade, uma associação. E aí, gente, está cheio de associação por aí. O problema das associações é que na hora de pagar, elas começam a criar todos os problemas do mundo. Essa daqui, ó. É a AGV, Associação Gestão Veicular Universo. Você sabia que não era uma seguradora? Não. Você pensava que era uma seguradora? Eu achei, toda a vida achei que era uma seguradora. Essa associação, depois da moto furtada, começou a pedir documentos pra ele. O problema todo é que quando o veículo é furtado e você faz o boletim de ocorrência, como ele fez aqui, você já não consegue mais transferir o documento de propriedade. Aqui, ó. Boletim de ocorrência. Foi feito no 34º Distrito Policial. Furto. Aqui está escrito que estava no estacionamento, né? E que quando voltou, constatou, eles devem ter usado uma chave micha pra ligar a moto. A AGV até fez procurações, porque já que não consegue mais transferir a moto, e está em nome da agência de motos. Olha aí, ó. A Aline de Lira, Silva Ferreira, fez uma procuração pra que ele pudesse receber da associação o valor devido. Não conseguiu. E pede documento. E cada vez que você entra em contato com eles, é um documento novo. É, sempre eles pedem um documento novo. Há quanto tempo você está tentando receber isso? Um ano. Um ano e um mês que minha moto foi furtada. Um ano e um mês que minha moto foi furtada. Gente, quais os cuidados você deve tomar? Transfere. Não pega o veículo antes de transferir pro seu nome, porque alguém pode aprontar com você, não tira o veículo da agência, não importa se é carro, moto, caminhão, qualquer tipo de veículo, antes de transferir pro seu nome, pra evitar uma dor de cabeça como essa. Ele teve a posse do veículo, não tinha propriedade. Mas agora, né, a associação, entre aspas, se vende como seguradora, geralmente se vende como seguradora, diz que quer documento e documento e cada vez pede mais e ele já não tem mais o que fazer. Tudo que eles pediram, ele já entregou. E é cada vez que ele entrega, pedem mais coisa. Agora querem documento do ex-proprietário, mas a propriedade já está em nome da agência de automóveis, ou seja, da agência de motos que ele comprou. Não tem como entregar mais documentos. Vamos ligar lá? Matheus, quem está falando é o Celso Russomano, tudo bem? Nós estamos fazendo uma reportagem aqui pra Record TV, nós estamos com um consumidor reclamando de que já cumpriu todas as exigências de vocês e cada vez que ele entra em contato, depois de ter entregue os documentos, dizem pra ele que ele tem que entregar mais um documento. Ele está há um ano esperando pra receber o pagamento do valor da moto dele, já que aí não é uma seguradora, não posso falar de seguro. Ele nem sabia, porque quando venderam pra ele também não disseram que era uma associação. Enfim, de uma forma ou de outra, ele está há um ano pra tentar resolver o problema e agora é só com uma reportagem mesmo, porque vocês não pagam. Como é que nós vamos fazer? Tá bom, obrigado. Eu verifiquei aqui, sistema, na data do dia 5 de 10 de 2022, a análise que está em contato com o senhor através de mim, por enquanto que o seu candidato ficaria paralisado até o início de todos os documentos que estão pendentes, né? Ele enviou, ele enviou todos os documentos, viu? Mas eu tenho preso ao momento, a associação tem que ter uma resposta em relação a... Verdade isso? Que é a procuração do João Renato. Não, mas peraí, vocês estão exigindo dele um documento que ele não tem e não consegue ter. Vocês estão exigindo dele uma procuração do antigo proprietário quando ele já tinha vendido, esse antigo proprietário já tinha vendido pra agência de automóveis, agência de motocicletas, e a agência, e a agência de motocicletas, ela tem o documento de transferência aqui, só não foi dado entrada no Detran, mas foi feito no cartório. O cartório se recusa a fazer uma procuração nos termos que vocês estão pedindo, por quê? Porque a propriedade já não está mais na mão do antigo proprietário, e sim da agência de motocicletas. Ele juntou esse documento pra vocês e vocês não aceitaram. Vocês não podem fazer isso porque ele não consegue mais transferir o documento pro nome dele, por um único motivo, depois de registrado o furto, o Detran não aceita a transferência a mais. Celso, eu vou transferir essa ligação pro setor responsável aqui, a minha supervisão, pra que ele possa conseguir, então, o atendimento de passar a maiores discussões referentes a esse questionamento aí da procuração já está lá com o documento, por quê? Tá bom. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Celso Fus Romano, com quem eu falo? Celso Fus Romano, boa tarde, com quem eu falo com o Lucas, como se trata de documento, né, para o que que está acontecendo? A gente encaminha a nossa área competente, a área competente não vai fazer análise. Então, eu vou pegar aqui a relação de documento que foi solicitada, que eu vou perguntar pra você ou pra ele, né, se você puder informar. Ele tá aqui do meu lado, ele pode te falar. Então, vamos aguardar até terça-feira, essa reportagem vai pro ar no sábado, né? E aí, com certeza, a direção da associação vai ver a reportagem e vai entrar em contato com a gente pra resolver o problema, tá bom? Não, nenhuma dúvida. Nós vamos providenciar o que falta junto à agência e ele vai remeter pra vocês o mais rápido possível. Se possível, ainda hoje, tá? Agradeço a tua atenção, muito gentil. Parabéns pela sua condução. Vamos ver se a gente resolve isso pra gente mostrar depois, voltar pra mostrar que resolveu, né? E dar parabéns pra associação pela solução do problema, tá bom? Muito obrigado, a associação agradece o contrato e nós mais uma vez, me desculpa, eu vou... Tá bom, muito obrigado, viu? Até logo. De nada, até uma boa tarde, até mais. Bom, como vocês puderam ver aí, parece que a coisa agora vai desenrolar. Nós vamos sair daqui agora, gente, e vamos lá pra agência de motos, né? Pagou dois anos, você ainda tem quantas pra pagar aqui? Mais um ano. Mais um ano, tem mais 12 parcelas. Mais 12 parcelas. Mais 12 parcelas. Então você vai receber essas que você já pagou, mais a sua entrada e eles vão quitar, a associação vai quitar lá o banco, né? Pra tirar esse financiamento das tuas costas, tá certo? Vamos até a agência agora? Vamos lá. Nós estamos agora chegando na estrada do Campo Limpo. A agência de motocicletas fica bem aqui na frente. Boa tarde, dá licença. Por favor, responsável pra falar com a gente aqui? Tudo bem? Como vai, Aline, tudo bem? Prazer. Prazer, tudo bem? Você já conhece o André? Conheço, tudo bem, André? E já conhece o pai dele, o Luiz, né? Tudo bem, Luiz? Aline, ele não consegue receber da associação o valor da moto que foi furtada. Tá, a gente vê, né? Pois é. E por que isso? Porque você não mandou o documento de transferência a tempo e ele acabou tendo a moto furtada. Então, agora, a associação quer, da agência, depois de uma longa conversa de mais ou menos uma hora entre eu e eles, o contrato social, a última alteração do seu contrato social, porque a moto ficou no seu nome, não é o nome da sua pessoa jurídica. Nós já fornecemos pra ele? Não, só a procuração. Já. O contrato social? O contrato social. Já sim, é porque o nosso, no caso, foi registrado como MEI. Então, é na Aline de Lira Silva, é uma empresa paralela com a E.A. Então, foi fornecido pra ele. A cópia? Mas eu tenho. Tá, você tem? Tenho. A última alteração do contrato social. Tenho. Você, eles pediram também a documentação sua que você assina pela empresa, né? Sim, também. A cópia dos seus documentos pessoais. Eu entreguei também, mas eu tenho a prevenção. Mas é autenticada. Tem que ser autenticada. Ah, não, autenticada eu não tenho, não. Não consigo. Então, você consegue essas coisas? Agora, autenticada não. Não. Você pode fazer isso até segunda-feira? Claro. Tá? Aí, entrega pra ele, pra gente entregar pra associação, pra que a gente possa resolver o problema, porque tá complicado. Além disso, tem uma pendência. Ele não conseguiu licenciar a moto, você sabe disso. Ele não consegue licenciar por conta da... Do FUTO. Exatamente. Mas tem uma pendência com o departamento de trânsito. Como a moto não foi transferida a tempo, então eu vou te passar depois os valores pra você que tá lá. Tá bom? Então, na realidade, os valores que ele pagou, nós repassamos pro governo lá do Mato Grosso. Então, você junta esses documentos. Tá. Precisa de uma nota fiscal que você não emitiu. Ah, eu tenho agora, peraí. Você tem a nota da época ou você vai emitir uma nota agora? Eu acho que tá da época, porque a gente chegou a solicitar pro banco uma baixa temporária de gravamento. Dá uma olhada pra gente se você tem essa nota fiscal. Se não, emite. Vamos fazer o seguinte, não precisa olhar agora. Mas se você não tem a nota fiscal, você emite uma nota fiscal agora. Eu acredito que eu tenha. E aí a gente volta depois pra dizer que resolveu o problema e que ele tá desesperado. Já pagou 12 parcelas sem poder ter o bem. Tá bom? E da próxima vez não demora tanto pra entregar documento, porque olha a situação que você foi. Na época o caso dele não conseguiu. Teve uma historinha aí que ele não conseguiu, mas o importante é que ele vai conseguir resolver agora. Só você pra ajudar a gente, viu? Tá bom? Tá bom assim? Resolve assim? Sim. Provisoriamente a gente volta pra mostrar que resolveu. Obrigado, viu? Tchau, Deus abençoe. Tchau, Luiz. Tchau, tudo de bom, gente. Bom, vamos ver se a gente agora, né? Estando bom pra ambas as partes, né? Pelo menos provisoriamente a gente desencalha essa história aí, porque não dá mais, né? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Se Deus quiser, vai. Tá bom. Provisoriamente, depois a gente volta pra mostrar o que aconteceu. Estando bom pra ambas as partes, Celso Consomano. Não, peraí, antes de acabar, o que você tem que fazer? Pegar o documento na hora que pega o carro, a moto, o caminhão, né? Lembra? Pega o documento transferido pro teu nome pra evitar essa dor de cabeça, porque se acontecer alguma coisa, olha só. Ó ele, pagando uma moto sem ter a moto. Tá bom? Celso Consomano, na Patrulha do Consumidor. Gostei da dica, não? Pois é. Antes de encerrar a dica. Sai com o documento do seu nome. Que a gente fala o tempo todo aqui. Vai comprar um carro, leva o mecânico. Vai comprar o carro, leva o mecânico. Leva na vistoria, né? Pra fazer a vistoria cautelar, pra ver se o carro não tem problema. Aí, depois que fez a vistoria cautelar, deixa o carro dentro da agência. Quando tiver o documento pronto, não importa se é o despachante da agência que vai fazer, se você vai no Detran, que é teu direito de fazer o documento pessoalmente, ou se você vai contratar o teu despachante, não importa. Quando tiver pronto o documento, você tira o carro da agência. Porque se tira antes, olha o que nós temos trazido aqui na Patrulha do Consumidor o tempo todo. Se o pessoal ouvir, fica mais fácil, né? Bom, no caso do André... Ele tava pagando essa moto, ó, 25 parcelas ele pagou. Mas ele, eu acho que ficou um ano e pouco pagando parcelas sem a moto. Sem a moto. Né? Porque senão vinha o banco, sujava o nome dele, né? E ele tinha que resolver o problema com a associação. Então, a associação, a AGV, foi correta, né? Vai quitar a moto, vai quitar a moto com o banco e vai dar pra ele R$ 17.380. É, o valor da moto da FIPE é R$ 24.588. Aí tem a quitação, que é R$ 7.200, por isso que tem esse valor. R$ 7.200, eles vão quitar o financiamento. Esse R$ 17.380, ele vai poder comprar uma nova moto. Muito bem. Então, assim que isso acontecer, a gente volta aqui pra mostrar aí com a moto nova. Legal. Deixa eu te contar uma coisa, Fala. O quê? Não, é só pra dizer que a gente fica feliz quando as coisas acontecem. O pai dele diz, agora vai. E é assim na Patrulha do Consumidor. Agora vai. Chamou a patrulha, vai. E, às vezes, vai até pra delegacia. É verdade. Essa semana, a gente recebeu uma quantidade imensa de reclamações que o Detran estava demorando mais de duas semanas pra emitir o primeiro documento dos carros do Detran de São Paulo. Eu conversei com o diretor do Detran e ele, imediatamente, quando tomou conhecimento, o Eduardo Ágil, a hora que ele tomou conhecimento, ele mudou o sistema todo, mandou um documento aqui pra gente, olha aqui, ó. Uma nota do Detran. Vou mostrar, vou ver aqui. Se quiser ler, pode ler. Vou ler aqui, ó. Com o objetivo de ampliar a agilidade e a segurança do processo de primeiro emplacamento dos veículos zero quilômetro, emissão do ECRM, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, Detran e a Prodesp, estão desenvolvendo e implementando melhorias no sistema e no fluxo de validação das informações da base federal do Renavan, mantido pela Senatran e Cepro. Exatamente. Quer dizer... E aí, estava parado, não conseguiu emitir documento, todo mundo reclamando. Eu recebi, assim, centenas e centenas, todos os dias de reclamação. O que nós fizemos, conversamos com eles, voltaram ao mecanismo anterior, né, se adequaram e agora o negócio está saindo, os documentos estão saindo de São Paulo. Parabéns ao doutor Eduardo Ágil, que é o diretor-presidente do Detran de São Paulo. E assumiu as limitações, diz que vai resolver, já está resolvendo. Então, eu estou trazendo isso aqui porque muitas coisas que a gente faz, faz fora do ar, né? Faz fora do ar porque às vezes são coisas, questões coletivas como essa e a gente tem que ter agilidade, não pode esperar no sábado para resolver o problema.